O bonde é louco e nós tá nas ativas Do fim do Eusébio pesadão na pista E no confronto vai ficar fudido Porque aqui é o verdadeiro perigo Porque aqui é o verdadeiro perigo Aqui do Eusébio já tá dominado E na Ceba o bonde é preparado Desce no estádio sempre de mulão E na pista nós não falha na missão Se é pra quebrar os inimigos O saraguei fica fudido Mas eu não falha na missão Obrigado.